Paulo Alitaif chegou, professor Ademir Ramos, uma pessoa muito conceituada na nossa cidade, saiu cedo de casa, não quis nem atrapalhar a mulher, olha a gentileza dele. Saiu com aquele pezinho tranquilo lá e já veio para o compromisso dele. Professor Ademir Ramos, seja bem-vindo ao Grupo Diário de Comunicação. É um prazer tê-lo também aqui na Rádio Diário. Bom dia. Eu sou tarado por rádio, Patrícia. Eu gosto muito de rádio. Eu comecei em rádio lá em Parintim, na Rádio Alvorada. Eu adoro rádio. Depois fui a Rádio Rio Mar. Eu adoro rádio porque você se comunica direto e tem que tocar nos corações. Exatamente. Então eu tenho esse dever de tocar nos corações, mas de provocar também muito mais as mentes. Reflexões também, né? Para a gente refletir e analisar a conjuntura política local e nacional. E é esse seu estilo, professor, de provocador, no bom sentido, mas para o crescimento de uma sociedade que a gente já começa a questionar o senhor sobre essa questão do Bolsonaro deixar o PSL, criar um partido novo. Quais são as consequências disso aí para os chamados diretórios estaduais? O presidente não é original, porque nós já tivemos problema com o Itamar Franco. O Itamar, em 92, ele era vice do Colo, se não me falha a memória, vice do Colo, sim. O Itamar também saiu do partido do Colo e ficou sem partido e só depois assumiu a vice que voltou para o MDB na época. Então não é original nisso, não. O que ele está fazendo é o seguinte, é que houve uma mudança de conjuntura. Isso que é importante, eu e você e todos nós ficarmos atentos. Até então, o Bolsonaro vinha jogando sozinho. Era que deu Flamengo provocando os vascaínicos aí. Vinha jogando sozinho. Agora não. Com a saída do Lula da prisão, o quadro muda, a conjuntura muda. Então ele tem que mexer os atores. Por quê? Primeiro, o Bolsonaro não foi eleito por mérito de si mesmo. Ele foi eleito na onda do antipetê, no antipetismo. É nessa onda que ele foi eleito. E, ao mesmo tempo, ele tem que rearrumar a casa. Ele tem que repensar a sua prática política. Por isso, me parece que ele está sendo sensato e tomar a Deus que ele continue assim para não prejudicar a economia nacional. E ele está sendo sensato, não está respondendo as provocações. E é nesse sentido que ele está repensando o seu ordenamento político e jurídico e a questão dos partidos. Os partidos no Brasil, embora nós tenhamos uma cultura de liderança, de caciquismo das oligarquias regionais, sobretudo em São Paulo, sobretudo em Minas Gerais, os mineiros, e no Nordeste brasileiro e na Amazônia. Quer dizer, os donos de partidos são famílias que dominam o partido. Então, nem nisso o Bolsonaro é original. Quer dizer, a família Bolsonaro quer dominar o partido. Nem nisso ele é original. Quer dizer, é importante pensar o que fazer. E ele resolveu, então, criar um partido à sua imagem semelhança. É isso que está em jogo. Criar um partido para chamar um partido de seu. Agora, professor, com essa mudança e com toda essa crise interna do ex-partido agora, confirmado, do PSL. Só acho que isso pode atrapalhar algumas votações de matérias importantes no Congresso, porque o PSL e o PT são as maiores bancadas, né? PT com 56 deputados e o PSL com 52. E o presidente falou que ele pretende levar, desde 52, pelo menos 30, a pretensão dele. Agora, ontem, no Congresso em Foco, só 15 se apresentaram até agora, dos 30 que ele quer levar. Mas de que forma isso abala ou pode abalar aí as votações? Olha, é muito importante a tua pergunta para se pensar. Sobretudo, chamar a atenção que, embora a gente vote na pessoa, no candidato, mas o mandato é do partido. Isso é uma legislação própria no Brasil. E a cultura brasileira, na verdade, está centrada no caciquismo, nessa oligarquia partidária. Veja Manaus, veja o Amazonas, cada um quer ser um partido para chamar de seu. E tem uns que tratam o partido com carinho, com determinação, com dimensão pragmática e programática. E tem outros que transformam o partido em uma moeda de troca. Então, a tua pergunta, Paula, me chama a atenção o seguinte. A estrutura parlamentar, a estrutura política brasileira, ela está centrada no chamado presidencialismo de coalizão. Você ganha, mas não leva. O Bolsonaro tem uma originidade nisso. Agora, vamos registrar aqui o mérito do presidente. Ele, sozinho, conseguiu, através dessa onda do anti-PT, ele fez um partido. Não existia o PCL. O PCL é produto do Bolsonaro. E hoje está com 53, acho que são 53 deputados. 52. 52 ou 53, mais a bancada de senadores. Ele tem hoje a maior liderança no Congresso Nacional. Maior partido político. Junto com o PT, é uma bancada significativa. O que acontece? Como é essa estrutura do presidencialismo de coalizão? O presidente ganha, mas não leva. Porque ele parte para negociar com o Congresso. Ele parte para negociar, sobretudo, com a bancada proporcional, que é a chamada Câmara Baixa, que é a Câmara Federal. E é importante também que você saiba que nós temos dois sistemas eleitorais no Brasil. Um sistema que é o proporcional, onde está a representação popular. E o majoritário, que é o executivo e o senado. Por isso, o Bolsonaro e o filho dele, senador, pode sair do partido em qualquer momento. E não perde o mandato. Agora, o rolo está na questão parlamentar do deputado federal. Entendi. Então, aí que está o rolo, que ele não vai conseguir. Agora, eles vão criar uma situação jurídica. Mas isso é uma batalha que vai demorar muito tempo. Para eles não perderem o mandato por infidelidade, seria isso. Exatamente. Porque eu ainda não respondi a tua pergunta. E na questão da votação, o que está acontecendo? O Bolsonaro realmente não tem feito uma participação direta dentro do Congresso. Sim. Como os outros. Nós falamos isso. Tem outra originalidade dele. Quer dizer, ele está governando à distância. Diferente dos outros. Sobretudo, o Sarney. E do PT também. Que o PT comprou o voto. É por isso que o Lula e o Zé Dirceu estão na cadeia. Exatamente por isso. Quer dizer, tem essa articulação. Então, o Bolsonaro, o modus operandi dele tem sido diferente. E com isso, cresce o quê? A Casa Legislativa. Cresceu o César Maia e cresceu o Senado. Quer dizer, eles ganharam uma autonomia. O Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia. Presidente da Câmara. É, filho do César Maia. O Rodrigo cresceu e cresceu o Senado também. Quer dizer, o Parlamento ganhou autonomia. O Parlamento ganhou autonomia. As últimas ações do governo foram todas aprovadas pelo Parlamento. É mérito do Congresso Nacional. Isso é bom. Não é ruim, não. Isso é ótimo para nós. Isso valoriza o Parlamento. O Parlamento deixa de ser um puxadinho do Palácio do Planalto. Isso é importante em termos de política. E valoriza o voto popular. Entendeu? Então, com essa questão agora respondendo, com essa racha no PSL, as votações podem ser fragmentadas. Sim. Pode ser sim. E, sobretudo, com a saída do presidente, do PSL, ele pode dificultar mais ainda o tratamento no Congresso. Como ele não tinha uma participação específica, quem vai se fortalecer, sobretudo, é o Rodrigo Maia, que está exercendo um trabalho ali por debaixo dos panos, de articulação, e tanto que criou o Centrão. Nessa estrutura de governo, o Centrão tem agido como equilíbrio. E nós não podemos entrar nesta do extremismo. Bolsonaro de um lado e Lula de outro. Porque, senão, a casa quebra. Professor, ano que vem teremos eleições municipais. Então, como o PSL pode e deve trabalhar essa questão da saída do presidente do partido, uma vez que ele foi um fator preponderante para atrair novos filiados. Para você ter uma noção, nós fizemos esse levantamento de 2018 para cá. O número de filiados no Amazonas do PSL saiu de 2 mil para 10 mil pessoas. Então, vou ver aí um aumento de 400%. Eu sei que o senhor também trabalha nessa parte de estratégia política. Como o senhor acredita que esses dirigentes devem atuar para não permitir que haja um esvaziamento e também para continuar essa evolução? Obviamente, não na mesma proporção. Olha, a estrutura democrática brasileira é centrada em partido político. Por isso, é bom a gente ficar atento, viu, pessoal? Ah, porque só tem ladrão, não sei o quê. Esse argumento é um argumento velho, é muito velho. Isso não soma para a cidadania. Então, é importante que eu, você, nós todos tenhamos atento à questão partidária. Tanto que há um movimento agora extra-partido, os movimentos sociais que estão atuando diretamente nos partidos políticos, no sentido de oxigenar os partidos. Porque os partidos, uns ficaram restritos a si mesmos, outros perderam a sua natureza ideológica, programática, e outros viraram moeda de troca. Sem dúvida alguma, o Bolsonaro tem toda a força política dentro do PSL. Com a saída dele, o PSL continua na mão do Bivar. Não vai perder isso, não. E que está em jogo até 2022, a previsão orçamentária do partido é de um bilhão de reais até 2022. São dois fundos, pessoal. Porque há uma anomalia na economia política brasileira. O partido é direito privado, é uma instituição de direito privado, é uma empresa de direito privado, o partido político. E aí, qual é o capital do partido? É o capital público. Uma empresa de economia privada, natureza privada, mas é movido por capital público, por meu dinheiro, pelo teu dinheiro. Pela grana do contribuinte. É uma incoerência isso aí. Quer dizer, e a expectativa que se tem são dois fundos. O fundo partidário, que opera todo mês, cai na conta do partido, e o fundo eleitoral. Somando os dois fundos, a previsão para 2022, que é quando o Bolsonaro tem interesse, é um bilhão de reais. Quer dizer, essa disputa dentro do PSL não é uma disputa personal entre o Bivar e o Bolsonaro, se um é feio, outro é bonito. Está em discussão um bilhão de reais. E tem mais ainda. É possível também que se discuta no Congresso, se o Rodrigo Maia quiser, e tem pauta para isso lá, porque no Congresso tem várias pautas, estão tudo lá na gaveta. Vocês conhecem tanto quanto eu, estão na gaveta. Quando é de interesse, tira-se as pautas e coloca em discussão. Então, uma das pautas que tem lá é a questão de acabar com a reeleição. Acabar com a reeleição. Quer dizer, com isso, dificulta todo o processo. Mas aumentaria mais um ano no mandato presidencial? Ah, isso é uma discussão que tem que levar. Por exemplo, na época do Sarney falava de 4 para 5, aumentaria e tudo. Mas, de qualquer maneira, há uma discussão em pauta que é conveniente ou não, de acordo com o interesse que estiver dominando. Por exemplo, se o Bolsonaro perder o controle do Congresso, a pauta com certeza virá a questão da reeleição. Se lembra da questão do Fernando Henrique Cardoso. A reeleição foi uma imoralidade e continua sendo até hoje. Então, é necessário se pensar o que fazer com isso. E, com isso, o Bolsonaro se enfraquece no Congresso Nacional. Professor, os favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro, eles afirmam que alguns parlamentares que foram eleitos pegaram carona no discurso do, então, candidato Jair Bolsonaro. E que, agora que estão lá, são contra o presidente. O senhor já ouviu esse comentário? O senhor já ouviu? O senhor concorda ou não é bem assim? Não, não é bem assim, não. Quer dizer, na verdade, o Tiririca também fez isso. Inclusive, criou-se uma lei para barrar essas coisas todas, a questão do efeito Tiririca. Quer dizer, claro que o Bolsonaro é um grande capital de voto. E está aí, está comprovado que sim. Agora, por outro lado, não se tem, quando você é eleito, você não tem fidelidade a uma pessoa em si. O partido, o mandato é do povo, então, você tem que discutir pautas. Isso deveria ser assim, um partido programático, que discute proposta, que discute pauta. Mas, no Brasil, não. No Brasil, fica muito à sombra do mandatário do partido. Como o Bolsonaro não é o presidente do partido, é o presidente do Brasil, e o Bivar é o presidente do PSL, o mandato está na mão do Bivar, porque é ele que tem a caneta do partido. Então, é importante pensar isso. E outra coisa, não se deve obediência ao cacique do partido, na verdade, se deve obediência ao mandato popular. Isso deveria ser. Agora, o que falta no Brasil, que nós vamos pensar ainda, isso, eu acredito que nós vamos mudar muito, é o controle do eleitor sobre o parlamento. E já está vendo, as mídias sociais favorecem isso. As mídias sociais favorecem isso, quer dizer, esse controle. Então, é importante que a gente tenha coragem de dizer, olha, a nossa bancada do Amazonas, como é que está funcionando a nossa bancada do Amazonas? Eles estão de acordo com a vontade popular? A nossa bancada é muito competente. com certas exceções, né? Porque nós não precisamos de ser viçais em Brasília. Nós precisamos de atores capazes de articular a vontade popular do Amazonas em relação, por exemplo, em defesa da Zona Franca de Manaus, que é a nossa pauta que nós não podemos abrir mão, em defesa da questão ambiental. É importante pensar isso concretamente. Eu anotei aqui algumas frases que o senhor está colocando para a gente, para o nosso telespectador da Record News, os ouvintes da Rádio Diário, e o nosso seguidor no D24. Anotei uma que foi o presidente não é original. Essa frase é forte, aí. O presidente não é original. Depois o senhor colocou o Bolsonaro não foi eleito por mérito de si mesmo. E nas duas ocasiões o senhor justificou. E eu pergunto agora ao senhor, o senhor gostou do nome do novo partido do presidente? Aliança. Sabe que, quando eu li... O Brasil, né? Quando eu li Aliança para o Brasil... Mas o senhor gostou, senhor? Não, não... Olha, eu não gostei porque me fez lembrar num tempo que eu estudava lá em Óbidos e a gente comia aquela merenda, aquele leite do padre. Lembra? Em 68, 69, quando o Kennedy montou aquela ajuda que nós pagamos aquela dívida para os Estados Unidos do leite do padre, que vinha aquela merenda dos Estados Unidos para cá, que era Aliança para o Progresso. Lembra? Lembra o senhor esse nome por causa disso? É. Aliança? Aliança para o Progresso. Era um programa norte-americano para assistir os barrigudinhos do Brasil e nos dar a merenda escolar e comer aquele gorgulho, aquele trigo cheio de gorgulho que vinha para nós. Eu, quando tocou essa aliança, me veio logo Aliança para o Progresso. Professor, mas é já é um trauma de infância. Eu confesso que o nome eu não gostei. É um trauma de infância de miseria da Amazônia. Professor, vamos parar um pouco de falar do presidente? Eu queria que o senhor pudesse comentar rapidamente, até por conta do nosso tempo também, a respeito do programa Verde Amarelo. Eu não sei se deu tempo, foi de noite, que foi mais divulgado na imprensa, nos portais. Ele, em tese, é para incentivar a qualificação profissional é a geração de empregos. A meta aí é gerar 4,5 milhões de empregos em três anos. Agora, professor, através dele, o governo federal aproveitou para também extinguir a obrigação do registro profissional de jornalistas, de publicitários, radialistas, inclusive, isso também atingiu o Patrick, químicos, arquivistas e até guardador e lavador de veículos. Eu entendo que essa parte onde você atinge profissionais que precisam de nível superior ou que estudaram uma faculdade, que ficaram numa faculdade durante 4 anos, é um pouco ingrato isso, para quem se esforçou, para quem estudou. Agora não precisa, mas isso já vinha, inclusive, já dado como certo pelo STF, a decisão desobrigou também o diploma, mas agora, além de desobrigar o diploma, vou voltar aqui mais para o jornalista e o radialista, além de desobrigar, também extingue a necessidade do registro profissional, ou seja, qualquer pessoa aí quiser escrever, pode, inclusive, para falar, para comprometer a vida das pessoas também. A iniciativa do presidente é positiva, é muito legal, quer dizer, isso inclusive eu escrevi recentemente que a economia está travada, o desemprego é altíssimo, são mais de 12 milhões de jovens desempregados, então o governo está dando uma resposta positiva, eu vejo de forma positiva, esse de 18 a 28, 29 anos, aí tem toda aquela relação tributária com a empresa, os jovens, para atender o primeiro emprego, isso é uma coisa positiva, por exemplo, na década de 70 tinha o salário de menor, do qual eu ganhava o salário de menor, precisava trabalhar com 15 anos, etc, etc, agora com isso ele afetou essas categorias, por exemplo, e no que diz respeito à imprensa, desqualifica cada vez mais a imprensa brasileira, porque isso fortalece os blogueiros, isso fortalece os blogueiros, porque você necessariamente não precisa, e quebra com a estrutura sindical, isso que é a questão grave. Eu acho que ele vem fazendo isso ao longo da gestão. Quebra com a estrutura sindical, quer dizer, não é só a questão do título, mas é quebrar com a estrutura sindical, porque o sindicato não tem mais controle do registro, e se não tem controle do registro, qualquer rapedeuta pode criar um jornal, criar um blog, etc, e ficar achacando as pessoas por aí, etc, como se sabe e se vê. a questão não é só profissional do ponto de vista da gente, mas principalmente para quem também é atingido com as notícias, imagine o senhor, qualquer dia hoje uma pessoa pode falar da sua vida, dizer que o senhor está fazendo coisa errada, e se ele não tiver uma técnica de apuração, sem a devida apuração, sem a devida do respeito. Constantemente se ouve falar muito da questão dos blogs, mas também não é só blog, não, você sabe que tem matérias plantadas na grande imprensa, e às vezes vem diretamente do palácio, e tem a grande imprensa também que não investiga mais, só faz publicar release, então isso tudo acho que é importante a gente pensar na qualidade do jornalismo brasileiro, e sobretudo na imprensa livre. Ok, professor. Patrick, mais alguma pergunta? Apenas agradecer a valorosa contribuição do professor Ademir Ramos, que é uma pessoa conceituada, disse isso, repito agora, muito amável, mas tem a opinião dele forte mesmo lá, a gente espera contar com o senhor mais vezes. Eu quero estar lhe convidando sempre para cá. Eu quero fazer dois registros, primeiro em Manaus está acontecendo, no dia 11, iniciou aqui, no Vasco e Vasco, o Congresso Nacional de Enfermagem no Brasil, então começou o dia 11 e vai até o dia 14, eu estive numa mesa redonda muito boa ontem, pela manhã tivemos uma discussão, e é muito importante esse congresso agora por causa dessa mexida do SUS, que o governo federal quer fazer, então os enfermeiros, inclusive tem convidados internacionais que estão aqui presentes em Manaus, e Manaus está seguindo esse congresso, então é importante. E o segundo momento, eu queria dizer que todo sábado nós estamos na Praça da Polícia, lá no Projeto Jaraqui, eu e toda a minha cambada da universidade discutindo, refletindo sobre conjuntura política, porque, olha, a partir de 10 horas da manhã a gente vai até as 12, esse sábado nós vamos ter Seresta na Praça, depois da Seresta tem a roda de conversas sobre política. Eu sou o que gosta de um verde e amarelo, pode ir lá também? Pode, claro, é uma tribuna livre, é uma tribuna livre, então lá o debate continua. É importante dizer, professor, que não é só uma reunião de esquerdistas, é isso que o Patrick, que é de direita, conservador, ele quer saber, entendeu? Eu acho que o importante é você realmente ter essa junção não podemos entrar nesse jogo de direita e esquerda. Por isso, nesse momento agora, o 100, porque, olha, aqui, vamos ver, o Bolsonaro é um cara inteligente, ele está vendo que o Lula é tão importante para ele, porque com o avanço do Bolsonaro sobre a direita, o Bolsonaro pode crescer. Se for inteligente, ele catalisa toda a força da direita para si. O Lula também, se for inteligente, ele vai catalisar a força da esquerda, porque a esquerda está toda fragmentada. você tem o Ciro que está batendo forte de um lado, você tem outras forças políticas operantes e tem o Centrão que está no meio. Quer dizer, o que nós não podemos aceitar e repudiar é o extremismo. Tem muito porra louca por aí, tanto da direita quanto da esquerda. Radicalismo e extremismo, né? Muito obrigado. Obrigado. Obrigada, professor. Felicidade. E ele já encerrou com uma frase interessante, o Bolsonaro é um cara inteligente, olha aí, está vendo? E o Lula também. E o Lula? Não, se... Ah, é verdade. Não é que é um cara inteligente. Você está... Você esqueceu a condição. Você fez uma condição, foi? Tá bom. É, condicional. Professora Demi Ramos, mais uma vez, muito obrigado. Tenha um bom dia.